Ex-vereador, carismático, ele é bacana demais, representando todos os ex-vereadores. Vem pra cá, Edmilson Dutra! Viu, Viu! DJ! Segura aí, DJ! Segura, porque antes de eu passar o microfone pra ele, é aniversário dele hoje. E nós vamos cantar um parabéns, não só pra ele, mas pra todos que estão aqui presentes, e também... E também fazendo aniversário, Edu, filho do João Mota, que eu tô sabendo aqui. É, é o dia, fez dia 25. Então, o parabéns do Edmilson, valendo pra todos. Vem cá, Edmilson! Porra, você que é? Você que é o cara aqui, rapaz. Então vem comigo! Parabéns pra você, nessa data querida. 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 Tem que ter uma piadinha também, né? Parabéns pra você, nessa data querida. Ô gente, meu boa noite a todos. Em nome do irmão Antônio Arcanjo, eu saúdo todas as pessoas que estão aí embaixo. Em nome do Arthur e do Vadico, eu saúdo a todos que estão aqui no palco. Eu estou fazendo aniversário hoje, o Edivaldo, meu irmão, tá ali embaixo, ele sabe disso. Estou fazendo 57 anos. E eu estava dizendo para meu nobre amigo, aqui, que 5 com 7 é igual a 12. Estou fazendo 57 anos. 5 com 7 é igual a 12. Às 12 horas, à meia-noite, 12 horas, estava nascendo também Edmilson. Deu muito obrigado a todos, deu 12 mais uma vez. E aqui é 12. Olha, eu não posso ser extenso, eu preciso ser rápido. Que tem muitas pessoas que vão falar depois de mim e que trarão aqui palavras importantes que nós precisamos ouvir. E eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. Olha, é olhando para o passado. O passado, ele mostra o futuro. Quando nós olhamos para o passado, nós vemos aqui, homens guerreiros, homens honestos com a população, preocupados com o progresso de pingo d'água. Fizeram o bairro São Sebastião, fizeram o bairro do Angico, fizemos também, vamos falar que fizemos, que eu fiz parte. O bairro lá em cima, perto da Assembleia de Deus, o bairro Floresta. O nosso passado, o nosso passado, ele mostra o futuro. E preocupado com os filhos que iriam nascer. Nós juntos, nós construímos um apingo d'água que hoje está na história. Quando, na verdade, olha aqui, nós não precisamos de falar de nenhum político, nem de político do presente e nem de quem está tentando. Nós apresentamos o passado para olharmos para o futuro. E preocupado com os filhos que estão aí desenvolvendo. É que nós requisitamos Arthur e Vadico. Se nós olharmos para o outro lado, nós começamos a observar. Uma vez que o passado mostra o futuro, olhando para este passado que estamos encerrando. O que vemos no futuro? Então nós temos que estar preocupado. Por quê? É exatamente o passado que mostra o futuro. Quem foi alguém no passado? O que fez alguém no passado? E o que vai fazer? Porque, olhando para as tentativas que estão vindo, que estão aí, o que nós vemos de futuro? O que será dos vossos filhos? Será que vai ter construções como teve no mandato do Marinho? No mandato do Bruno? No mandato do Arthur? No mandato do Eldin? No mandato próximo agora? Nós sabemos que será promissor. Porque quando nós olhamos para a praça, nós olhamos para pessoas que estão olhando de olho no futuro, esperando o progresso. E é com este progresso, com esta esperança, é que nós iremos construir um pingo d'água ainda melhor. Nós construímos e entregamos para cuidar. Não cuidaram e não irão fazer nada. Porque exatamente é o passado que mostra o futuro. Você quer ter um futuro brilhante? Você quer ver o seu filho bem? Você quer ver a sua filha que está crescendo aí? Você quer ver ela bem? Quer ver ela trabalhando? Vamos olhar o que é que te espera. É olhando para o passado é que nós vemos o futuro. Arthur, nós conclamamos a sua eleição. Nós conclamamos porque nós esperamos o futuro de pingo d'água, um futuro melhor. Agora, olha aí o que tem para apresentar. O mandato desses homens, nós vemos aí propostas dizendo que vai fazer em quatro anos o que cinco homens não fizeram. Quatro trabalharam e todos viram. A cidade inteira mostra as obras que foram feitas. Então nós estamos olhando para o passado que está mostrando o futuro. Vamos juntos, olha que eu convido a você para multiplicar em mais um soldado. Soldado da esperança, soldado do progresso, soldado que olha para o passado e espera o futuro brilhar. E com Arthur e Vadico, nós temos certeza de que o futuro vai brilhar. Porque o passado, ele apresenta, ele mostra o que será feito no futuro. Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Mantenham as diferenças no coração. E se multiplique pedindo mais um voto. Nós queremos no mínimo 70%. Se vier 75 é melhor, porque 5 com 7 é igual a 12. Se vier 75 é melhor. Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado. Quero ver todo mundo pulando. Quero ver todo mundo pulando. Eu não...